Clara, você já decidiu, Clara Brasil? Me conte, Clara, me conte assim, se você já decidiu se foi uma construção ou não. Você bateu o olho no meu e falou, nossa, é essa, ela vai representar muito bem. Talita, que situação difícil, viu? É difícil. Meu Deus do céu, olha, todas são lindíssimas, sim. Vieram muito bem preparadas, claro, mas eu tô me atentando aos detalhes. E como o jurado aqui falou, teve algumas que meu olho brilhou ali por elas, mas eu não sei ainda, eu tô... Não decidiu? Quase. Quase. Tá muito difícil. Você tá em dúvida, só me conta assim, com duas, três, cinco. Ai, gente, então você não decidiu nada, Clara Brasil? São lindas, gente, mas são muito lindas. Qualquer uma, Clara. É o que você falou, detalhe, né? São detalhes. Agora, sim, qualquer uma, o Brasil está muito bem representado. E aí, ó, aqui, a gente vai compartilhar, né? Esse o Reino declara, né? E aí, ó, o Brasil está muito planejando. E aí, ó. E aí, ó.